Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Noite Adverso para a Fala da 13. Peões, canto, Marília Mendonça e Bilcita, amizades com a cantora. Os participantes ricos, Amine, Mimeide, Stephanie e Marina se reuniram para cantar algumas canções da música brasileira. Em determinado momento, os peões entoaram a ausência, que fez sucesso na voz de Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião na última sexta-feira. Na sala, Tiago e Bil conversavam. Ao ouvir os peões cantando a música da Reina da Sofrência, Bil perguntou a Tiago se ele conheceu Marília. E o Tiago disse que só na época em que ela ainda não estava famosa em todo o país. Mas seu parceiro musical, Hugo, sim, já foi ao show dela. Não estive pessoalmente com ela ainda, não, mas o Hugo foi ao show dela, contou. Nesse momento, Bil fez elogios a Murilo e disse conhecer. Ele, eu conheço bem, ficamos no hotel juntos, relatou. Ele e Murilo divulgou uma música dele no meu Instagram, pontuou o Bil. Ele é um dos maiores compositores que tem. O bicho é brabo, afirmou Tiago. O menino é bonzinho, disse aí Bil. Em seguida, Bil falou um pouco sobre a personalidade de Marília Mendonça. E afirmou que a cantora é uma mulher foda mesmo. Ela era tão brincalhona para caramba. No Twitter, o administrador aí do Tiago, né? Uma DM postou. O Tiago falou para o Bil que já encontrou a Marília em alguns eventos de rádio antes dela ser um grande sucesso de fato. Mas que quer muito encontrar ela para conversar. Meu Deus! É, pessoal, eles vão fazer ideia do que aconteceu com ela, né? E aí, vai ser um choque. Ainda mais o Bil, que trabalhou com ela. E aí, deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.